Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra, já não é de hoje, nem é resultado da pandemia. No Algarve há falta de médicos e eficientes de instalações nos centros de saúde há largos anos. O Centro de Saúde de Quarteira, que abrange igualmente Vila Moura, serve mais de 30 mil residentes, população que no verão chega às 150 mil pessoas. Não há uma sala de espera para os utentes, onde os mesmos têm de esperar ao sol e à chuva. Ninguém atende os telefones, não há resposta aos e-mails dos utentes, por falta de pessoal administrativo. Os médicos não têm gabinetes para dar consultas. Em 15 de maio de 2020 foi apresentado, com pampo e circunstância pelo seu Governo, um projeto de ampliação daquela unidade, bem como toda a extensão de Almancil. O que lhe questiona, Sra. Ministra, é se os 500 mil euros das obras mencionadas estão orçamentadas. É que não os encontro praticamente em lado nenhum. Não os encontro em lado nenhum, ou se vão para o rol do prometido e não cumprido como o Hospital Central do Algarve. E com efeito, esta infraestrutura de saúde, essencial ao Algarve, foi prometida pelo Partido Socialista na campanha de 2015. Já passaram oito orçamentos de Estado, respectivas grandes opções do plano, e também não consta no programa Portugal 2030. A Sra. Ministra prometeu em janeiro de 2020, e passo a citar aqui no Algarve, onde há tantos anos está anunciada uma nova infraestrutura, temos em 2020 de planear de modo em que em 2021 possamos começar a executá-la. Informou ainda que não estava a falar de obras, mas de estudos de garantias, de investimento, de decisões sobre a carteira de serviços e o caderno de encargos. O que eu procuro esclarecer, Sra. Ministra, é qual é o ponto da situação deste projeto e que este projeto do Hospital Central do Algarve não consta no plano de recuperação e resiliência. Muito obrigado pela atenção.